Fala galera, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar pra vocês em relação aos produtos bloqueados e os produtos que são liberados pra você poder vender e como que você vai listar o produto utilizando o aplicativo do Amazon Seller, tá? Então aqui, eu vou mostrar aqui e também vou mostrar a tela do celular, tá? Você vai ter aberto aqui a sua Seller Central, seu aplicativo do Amazon Seller, tá? E eu peguei um produto aqui de exemplo, um jogo, pra poder escanear. Beleza, aqui em cima tem uma camerazinha, que é aqui onde você vai clicar pra ele escanear o produto. Tá vendo esses códigozinhos? Essas bolinhas azuis? Elas que vão escanear, tá? Então vamos lá, você escaneou o barcode, o código de barra do jogo, tá vendo? Ele encontrou o jogo aqui, tá? Vou mostrar na tela agora do celular. Então aqui tá o jogo, que é o que eu acabei de escanear. Aqui mostra o Sales Rank dele aqui no canto, tá? Que é o 634, então quer dizer que é um produto que vende bastante. Quanto mais baixo, mais próximo do 1, é um produto que vende muito. Quanto mais alto ele for, ele vende menos, tá? Então é um produto que vende em alta quantidade, ou pelo menos está vendendo no momento. Tá vendo aqui? Você encontra ele até usado ou novo por R$15,99. Na verdade esse valor aqui provavelmente é do usado. Aqui do lado você vai ver aqui a opção de ver as ofertas, que você consegue ver todas as pessoas que estão vendendo na lista. Tá vendo? Tem gente que está vendendo no Prime, que são pessoas que já mandaram pra Amazon um produto que está lá pra poder vender no FBA, tá? E tem pessoas que estão vendendo no FBA, que são todas essas que estão por aqui, tá vendo? São produtos que não são Prime. Todas as pessoas que são Prime, que estão vendendo por muito mais caro, tá vendo? Esse produto entrou na promoção, eu adquiri ele por R$20 há pouco tempo. Agora na Black Friday. Então você volta aqui, ele vai estar aqui ainda. Aí você vai clicar aqui em vender, certo? Se você é sell aqui, tá? Está escrito sell, está em inglês, mas se você não entende, aqui é o vender, tá? A mesma coisa. Onde tem essa tarjetinha aqui de preço. Então é o seguinte, se você não tem ele bloqueado, esse produto aqui, você não é bloqueado pra vender ele, você vai conseguir clicar aqui e já vai aparecer pra você colocar as informações da lista. Tá vendo? Já apareceu aqui, você pode colocar as informações. Se você é bloqueado, vai ter um cadeado aqui, na hora que você for clicar. Vai ter um cadeadinho, você vai ter que clicar aqui e pedir liberação. Eu vou incluir no final dessa aula aqui, a continuação mostrando quando você é bloqueado o produto, tá? Porque eu não encontrei nenhum produto que eu sou bloqueado aqui pra poder fazer esse exemplo. Mas eu vou continuar a aula mostrando pra você com o produto bloqueado também, como que você faz pra poder tentar desbloquear ele, tá? Então você vai clicar aqui em vender. Aqui tá as informações do produto, o Waze, o UPC, tá? O ranking dele na Amazon, o preço que as pessoas estão vendendo. E aqui foi aquela parte que eu falei pra vocês. Tá um pouco escuro que eu mudei o meu, o modo de visão do meu celular. Eu deixei no modo noturno. Mas aqui, ó, Seller SKU. É o que eu tinha falado pra vocês, que é o nome que você vai colocar pra você localizar na sua lista de produtos, tá? Então isso aqui é pessoal. Você coloca o que você quiser. Eu posso colocar aqui um AC, tá? Um AC 01. Suponhamos que é o primeiro aqui que eu vou colocar, tá? Tipo o de Assassin's Creed. No caso eu coloquei o AC, tá bom? Então AC 01. Aqui qual a condição do produto? Condição. Qual que é? Eu tô vendendo ele o quê? Usado, quase novo, novo, aceitável, muito bom. Tô vendendo ele como novo. Eu não vendo produtos usados na Amazon, tá? Eu vendo só novos. Porque isso pode prejudicar a sua nota se você colocar um produto que não é muito bom. Dá pra poder vender, tá bom? Então é o seguinte. Aqui o preço. Tá vendo? Tem gente vendendo ele aqui pelo preço mais baixo por R$36,48. Aí tá perguntando aqui se você quer dar a match no preço. Pra poder ficar o mesmo valor que a pessoa que tá vendendo mais barato. Pra você poder vender mais rápido. Porém eu não quero. Vou colocar ele aqui por R$49,99. Certo? Eu quero vender ele por esse preço. Você pode colocar o preço que você quiser. Eu paguei R$20 nele. Com a taxa de envio, com tudo, eu ainda vou lucrar um pouco. Tá? Eu vou te mostrar pra vocês como simular isso também. Aqui você vai selecionar essa primeira opção se você for mandar pra Amazon. A segunda opção é se você for mandar pra Amazon. Aqui apareceu. Se você for mandar pro FBA. Tá? Fulfillment by Amazon. É a segunda opção. Se você for mandar por você mesmo, que é o FBM no caso. Merchant Fulfillment. Você vai clicar no primeiro. Se você tem o produto com você já e você mesmo vai vender ele. Quando vender você vai disparar pro cliente o produto. Tá? Então você vai clicar aqui e colocar a quantidade que você tem. Tem um. Tá aqui em casa comigo. Eu que vou mandar pro cliente quando vender. Beleza? Ah não. Vou mandar pra Amazon. Então eu vou clicar aqui. E não vou precisar colocar nada. Porque você vai fazer isso. Colocar a quantidade quando você for criar o plano de envio pra Amazon. Beleza? É só clicar aqui em Save e Finish. E acabou. Suponhamos que foi isso. Você fez pro FBA. Clicou aqui. Save Finish. Pro FBM. Save Finish. Acabou. Mas eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Antes disso. Eu vou abrir aqui o produto. Clicar nele. Quando você clicar aqui vai aparecer mais informações do produto. Tá vendo? A capa grande pra você poder validar se realmente é o mesmo produto. Tá vendo? Playstation 5. O produto. Playstation 5. É o mesmo jogo. Tá vendo? Tá. Aqui vai ter duas opções. A de cima e a de baixo. A de baixo você vai ver aquela lista que a gente já viu no início. Que são as pessoas que estão vendendo. Tá? Você consegue também aqui. Novos. Só vão aparecer as pessoas que estão vendendo jogos novos. E usados. Aqui desse outro lado. Tá vendo? Agora aqui. Você vai encontrar na primeira opção. Quando você clicar aqui em cima. Onde está o valor. Ali o preço. Aqui você vai ter essa calculadora. Que foi a mesma que a gente utilizou no computador. Então o que você tem aqui? Seller Fulfillment. É que eu mesmo vou mandar o produto. Tá vendo? Vamos colocar ele aqui. Tá vendo? Entre 36 e 48. O meu envio 7,50. Eu acho que vai ser até mais barato. O envio. A gente pode colocar ele aqui por 4,50. Tá vendo? E o custo do produto. Ele custou pra mim 19,99. Quanto que eu vou ter de lucro? 4,72. Porque a Amazon vai me cobrar de taxa 7,27. Então eu posso vender ele por mais caro ainda. Porque pra mim não vai compensar tanto esse valor. Tá vendo? Vamos colocar, sei lá, ele por... Vamos colocar ele por 34,99. Opa. 34,99. Que aqui ele vai entrar mais essa taxa aqui de 3,99 shipping credits. Ele já vai então no total o seu preço que você vai vender. Ele vai ser 38,98. Tá vendo? Aqui você já vai ter um lucro um pouco melhor. 6,84. Tá vendo? Aqui ele já mostra pra você quanto que você vai ter de custo você mesmo enviando esse produto. Tá? O custo, o envio, tudo. Agora você mandando pra Amazon. Você calcula aqui também. Tá vendo? Eles vão te cobrar 10,49 de taxa. Mais a taxa de envio pra Amazon. Porque essa aqui é a média que calculou pra mim. Você vai ter de lucro 8,18. Vai compensar mais aqui você vendendo. Tá vendo? Até o preço que você tá vendendo aqui. 38,98, 10,49 de taxa. 0,32 do envio pra Amazon. Possivelmente seja menos. Porque é um produto pequeno. E aqui 19,99. Que é o custo do produto. Quando você foi comprar na loja. Que você adquiriu. 8,18 de lucro líquido. Tá bom? Então é isso. Eu vou deixar o próximo exemplo aqui. Na próxima aula. Ou no final dessa aula. Sobre o produto quando você tá bloqueado nessa categoria. Beleza? Até a próxima aula. Valeu.